Senhoras e senhores, Paulo Vanzolini com esses músicos formidáveis aqui que é o Eredo. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava, chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava, um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mais senhores, que beleza! Chorei, não procurei esconder. Todos viram, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava, um homem de moral não fica no chão. Nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.